Esse é o Acápsula e nós vamos falar agora da proibição do cromo, da cromagem. Pois é, os carros cromados, aquelas peças cromadas bacana. Se você gosta disso, meu amigo, vai se despedindo porque está com os dias contados. Na Europa já deve ser proibido, nos Estados Unidos já estão marcando data para proibir isso também. E o motivo é porque essa substância seria cancerígena. Vamos entender esse assunto porque como é que funciona isso do ponto de vista da ética libertária? Na ética libertária, evidentemente, as pessoas continuam morrendo de câncer. É ruim o câncer, ninguém quer produtos cancerígenos. Mas como é que funcionaria isso? Como é que você vai proibir alguma coisa na ética libertária? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por daqui pra frente, é só pra trás. E várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a questão toda é essa. Descobriram que o cromo hexavalente, que é liberado quando você faz a aplicação do revestimento cromado, é uma substância cancerígena. E aí o que fizeram? Vamos então exigir máscara de EPI pra pessoa operar ali? Na verdade já existe isso, eles já usam máscara com uma proteção muito grande. Quantas dessas pessoas de fato desenvolvem câncer e morrem de câncer? Ah, não é significativo. Mas se for feito sem cuidado, vai matar de câncer a pessoa. E, enfim, sinceramente, sabe o que acontece nesse tipo de coisa aqui? Eu aposto pra vocês. Tem algum produto concorrente de alguma empresa que está patrocinando esse tipo de coisa, justamente pra acabar com o cromo, pra ter o produto dela. É assim que foi com o DDT, é assim que foi com o amianto, é assim que foi com uma série de outras substâncias. Que eu não tô dizendo que não são perigosas, não. São perigosas sim, amianto causa câncer sim, o DDT tinha problemas também. Mas qual que é a questão aqui? Uma vez que você descobriu que o cromo hexavalente é cancerígeno, ok. Então passa a obrigar que o pessoal use, faça cromagem num quarto fechado com equipamento de proteção pra não vazar nada do cromo hexavalente pra fora e fazer as coisas dentro de um padrão de segurança. Você não precisa proibir a substância, você apenas garante a segurança do uso dela. É a mesma coisa do amianto. O amianto é cancerígeno sim, mas o que é cancerígeno no amianto? É as partículas dele entrando no seu pulmão. Então o que você tem que fazer nesse caso? Tem que conscientizar as pessoas. Você tem caixa d'água de amianto? Aqui no Brasil ainda é comum, tem muita gente que tem caixa d'água de amianto ainda aqui no Brasil, né? Embora já seja proibida. Telha de amianto, tem um monte por aí. Você tem que tomar cuidado na hora de furar o amianto. Na hora de furar o amianto, tem que vestir máscara. Não pode deixar aquilo ali, aquilo ali realmente entra no seu pulmão e acaba causando câncer no seu pulmão. E também o pessoal que produz o amianto. Mas fora isso, o amianto em si, quando ele tá ali na caixa d'água ali, ele não causa câncer em ninguém. Ele só causa câncer na forma de pó com você respirando, né? E outras coisas também, como eu falei, o DDT. O DDT, se você não tiver cuidado na aplicação dele, ele pode causar problemas. Mas se você tiver cuidado, não tem problema nenhum você usar o DDT. Enfim, o pessoal fica com essa ideia maluca de que, ah não, a coisa é cancerígena, temos que proibir. Isso sempre, todas as vezes, é algum grupo que quer botar algum produto equivalente de outro tipo e tá querendo que o governo proíba o tradicional pra botar o produto dele no mercado. Em todos os casos é assim. Não tem nenhum caso que não seja essa situação, né? E é o que eu falo. Ah, na ética libertária não teria esse tipo de coisa. É verdade. Mas não tem nada que impeça você ter o conhecimento. O conhecimento tá aí. Olha só, se você trabalha com cromagem, se você faz cromagem de peças, por favor, não fica cheirando aquele líquido, né? Você já não faz isso, né? Eu sei que você não faz. Eu já fiz cromagem também. Ninguém faz isso. O cheiro é forte pra caramba. Não tem como fazer esse tipo de coisa. Você tem que tomar cuidado com isso. Esses produtos químicos todos, você tem que tomar muito cuidado, né? Máscara, EPI, coisa e tal. Mesma coisa. Você trabalha com amianto, cuidado na hora de furar. Furar amianto, tem que usar máscara. Máscara muito fechada e coisa e tal. Evita ficar respirando muito esse tipo de coisa. DDT, mesma coisa. Cara, não beba DDT, cara. Você tem DDT um veneno. Não bebe isso que isso pode fazer mal pra você. Se você usar nas concentrações corretas, no padrão correto, não tem problema nenhum, nenhuma dessas coisas, né? O que o Estado faz aqui não é proteger o usuário de forma nenhuma. O que o Estado faz aqui é política do criar dificuldade pra vender facilidade, né? Então, cria dificuldade pra pessoa ter o cromo, aí vai ter lá o pessoal que vai ter uma alternativa, que vai vender, que vai botar no mercado e coisa e tal. Então, é que se bobear. É muito pior em termos de segurança pras pessoas do que o cromo normal. Enfim, essa é a tristeza da coisa, né? Parece que lá na Europa já estão falando em proibir. Na Califórnia vai ser proibido pra fins decorativos até 2030 e pra funções essenciais até 2039. Ou seja, mais aí uns 20 anos só que a gente tem pra ter coisas cromadas aqui no mundo. Isso na Califórnia, né? Lógico. Em outros lugares do mundo vai demorar um pouco mais, mas quando começa, sim, você já sabe. Por que que tem essa onda de ampliação, né? Quando a Europa proíbe, o Brasil proíbe também, os Estados Unidos proíbe. Porque, cara, pro governo isso é lucro, cara. O governo ganha dinheiro com isso. Ele proibiu usar o material ali. Aí vai ter o cara chorando, vai ter a multa que ele aplica, vai ter não sei o que lá, vai ter o concorrente que botou o produto do concorrente ali. Sempre dá lucro pro governo nesse tipo de coisa. Por isso que esses governos adoram copiar essas ideias de jirico uns dos outros, né? Então, é isso daí. Passa cromagem com cuidado. O líquido, o vapor é cancerígeno. 500 vezes mais cancerígeno do que o diesel. E olha só o que eles estão falando aqui. Aqui, eles falam isso aqui sobre o diesel. Aqui. As emissões aéreas de Cormo 6 são consideradas 500 vezes mais tóxicas que o diesel. Então, toma cuidado, porque o diesel vai ser proibido também. Porque esse pessoal não interessa o limite da coisa, né? O que interessa pra eles é ter o poder de proibir. De dizer que é proibido e coisa e tal. Pois é. Muito triste isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. 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 Tchau, tchau.